Agora, gente, olha a notícia que chega, notícia fresquinha, como se diz, né? Foi registrado, infelizmente, esse crime ontem à noite. E, claro, a gente traz pra você, porque é muito importante que todos colaborem, a Polícia Militar de Prata procura por um suspeito, aí um homem, que matou, né, um outro homem, na noite de ontem, na cidade de Prata. A vítima foi encontrada morta por uma moradora do bairro Progresso. Depois que a mulher, ela tava lá na casa dela, de repente, pei, 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 ouviu os disparos, saiu correndo, falou, o que que tá acontecendo aqui na minha rua, né? E se deparou, infelizmente, com esse homem, já caído, sem vida, e sem nenhuma informação, sem nenhuma informação a mais. Deixa eu conversar com o David Carneiro, que tá acompanhando essa situação. Muito mistério cerca esse caso, né, David? Por isso, inclusive, eu pedi aos nossos telespectadores, pra que se tiver qualquer informação, Prata é uma cidade pequena, colaborem com a investigação, porque é um perigo, né? Uma cidade pequena, como eu falei, com índice de violência até baixo, de repente, uma situação dessa, no meio da rua, imagina o susto dos moradores. E aí, o que que a gente tem pra avançar nessa história, David? Pois é, Meire, a polícia tem poucas informações sobre esse caso ainda, né? Como você disse, a polícia recebeu a informação, uma ligação pelo 190, de uma mulher, informando que havia ouvido disparos na rua. Quando ela sai de casa, vai até o portão, já encontra a vítima, conhecido como Tiago, já caído no portão da casa dela, na frente do portão. A polícia foi até o local, começou a fazer as investigações ali na área, né, colher as informações, as pistas que tinha, e encontrou alguns rastros que ligavam ao pasto, ou seja, os rastros saiam do corpo do Tiago e ia em direção a esse pasto. A polícia fez buscas ali pela região pra identificar, pra localizar se era uma pessoa, duas pessoas, quantas pessoas estão envolvidas nesse crime, mas até o momento a polícia não conseguiu identificar quem atirou contra o Tiago. Mas, claro, também, a polícia pede ajuda da população, caso tenha alguma imagem de câmera de segurança, tenha visto ou ouvido algo além dos disparos, entre em contato com a polícia pra ajudar nessas investigações, Meire. Muito triste, muito triste. Peço mais uma vez pra que você colabore com a investigação. Tem informação a respeito? Não precisa se identificar. Eu sei que todo mundo fica com medo, né, querendo, quer se envolver, vai que... Mas se você tem informação sem se identificar, avise a polícia, colabore.